Irmãos e irmãs queridos, convido a vocês, vamos rezar pela sua cura, pela cura das pessoas, pela nossa saúde, pela recuperação de nossas vidas, para voltarmos aos nossos trabalhos, para vivermos uma vida saudável e alegre. Oremos, Pai Santo, transformai o nosso pranto em festa, o nosso medo em fé, transformai, ó Pai, nossa angústia em coragem, transformai nossa ansiedade em consolação, transformai nossa depressão em grande alegria e transformai as mágoas em perdão e concedei-nos, ó Deus de bondade, contar convosco e dizermos, como Nossa Senhora nos ensinou em Fátima, Senhor, eu confio, eu creio, eu adoro, eu espero, eu vos amo. Obrigado, Maria Santíssima, por confirmar a Tua presença materna e como toda mãe se curva e se dobra sobre as feridas de seus filhos, tu és a mãe de toda consolação e possamos, ó Pai, sempre repetir esta oração quando encontramos uma pessoa que nos feriu, que nos magoou. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Sim, amado Pai, tudo podemos naquele que nos conforta e ajudai-nos sempre a perdoar de todo o coração, Pai amado, porque o perdão é um dos maiores remédios espirituais, psicológicos, terapêuticos. Obrigado por nos ensinar a perdoar, que todos nossos sofrimentos, Pai, convertam os pecadores, santifiquem a igreja e por isso todos nós possamos sentir paz, 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 muita paz, toda paz, luz, luz, mais luz, toda luz, cada um de nós possa sentir-se melhor, 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 cada vez melhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e um grande abraço de cura, porque o abraço, o afeto são grandes remédios. Amém.